Iglesias, bota a bala linha de fundo, escanteigo, escanteigo, bola levantada, entrada da pequena área, tentativa pro gol, golaço Patrick, golaço Patrick, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOLAÇO! GOLAÇO! GOLAÇO de Patrick pro Dricolor! Explode a torcida São Paulina! Que pintura, que pintura, que pintura de Patrick no Corumbi! Esscanteio, vou tentar descrever, vou tentar descrever pra você que se liga no som da Bandelina, escanteio pela esquerda, Reinaldo cobra aberto, ela passa por quase toda a grande área e sobra na segunda trave, o Patrick domina no peito, domina no peito e na caída da bola mete um voleio lindo, 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 espetacular no canto direito da meta do Havaí! E uma pintura! Um gol abisturdo de Patrick pra levantar na nação tricolor no estádio da Morumbi! E marcar o terjeiro do São Paulo! GOLAÇO! GOLAÇO! Um gol cinematográfico de Patrick no Morumbi! Pra fazer a torcida São Paulina, muito, mas muito, mas muito mais feliz aqui no Morumbi! Tchau!